Olha, Casa Fortaleza, você quer ver estoque, você quer ver preço? A gente veio aqui no depósito, um dos depósitos hoje pra você sentir como é que o negócio pega aqui. Comigo da dupla Daniel e Diego, a dupla Alegria do Pomo, por enquanto só o Dan, o Daniel, tá? Bom, vamos começar, vamos detonar, você vai detonar, você prometeu o que é detonar. Vou detonar, são 60 anos de tradição e a maior linha, a maior variedade de tecidos que você pode encontrar em todos os padrões que você vai imaginar. São tecidos de cortina, rústicos, algodão, xadrez, o que você quiser, tá? Falando em rústicos, falando em rústicos... Olha esse rústico de algodão, que loucura, tá? A partir de quanto? A partir de R$7,00 o metro, são mais de 30 estampos pra você escolher. Tá, 30 estampos. Tá gostando? Tá gostando? Vem mais, rapidinho. Dá uma pegada no depósito, o que é tecido, o que é variedade, o que é tradição em tecido? Bom, eu vi que só na parte de cima, só na parte de cima, são 50 mil metros. Eu ouvi isso aqui hoje. É por aí mesmo. É verdade. Vamos lá, vamos puxar uma oferta aqui. Agora vem o outro... Gente, cheguei, vocês estavam com saudade de mim, tá aqui pra vocês. A partir de R$3,00 voal de cortina pra você. 100% poliéster, 1,50m. A partir de R$3,00, tá? Tecido pra cortina, tá? E tem mais? Tem mais um preço, tem mais. Vem cá, vem cá. Tem mais, estampado, estampado. A partir de R$4,00 o metro, gente, você não pode perder isso daqui, tá de graça. Gostou? Você tem toda a variedade que você precisar em qualquer tipo de padronagem de tecido. Bom, tá voando o tecido, tá voando o tecido. Não dá pra falar mais, é Casa Fortaleza, você já conhece. Você sempre tem tradição. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Casa Fortaleza, promoção válida até? Até, vamos até o final do mês. Até o final do mês, pronto. Perfeito. João Cachoeira, 764-829-9122. O Afonso Brás, 755-822-1511. Segunda a sexta? Das 9h30 às 19h. Isso. De sábado? Da manhã, o mesmo horário. Tá bom. E tenho certeza que você vem. Você vai correr. Você vai adorar. Corre, corre. Olha que dupla, você vai perder essa. Tchau. 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 Tchau.